O presidente Luiz Inácio Lula da Silva argumentou nesta segunda-feira que as sanções e os bloqueios adotados sem o respaldo do direito internacional só servem para penalizar as populações mais vulneráveis. Sem o amparo do direito internacional serve apenas para penalizar as populações mais vulneráveis. O Brasil apoia as iniciativas promovidas por diferentes países e regiões em favor da cessação imediata de hostilidades e de uma paz negociada, afirmou Lula durante uma cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, SELAC, realizada hoje e amanhã em Bruxelas, na Bélgica. Lula também ressaltou que a guerra na Ucrânia representa mais uma confirmação de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não atende aos atuais desafios à paz e à segurança e que seus próprios membros não respeitam a carta da ONU. O presidente criticou a invasão da Ucrânia pela Rússia por aumentar a fome, a desigualdade e, ao mesmo tempo, aumentar os gastos militares globais. Na cúpula, Lula afirmou que a conclusão do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul é uma das prioridades para o Brasil. Ele declarou que o acordo tem que ser baseado em confiança e não em ameaças. A defesa dos valores ambientais que todos nós compartilhamos não pode ser uma desculpa para o protecionismo, concluiu. Com muitas mãos. Muito obrigado.